E aí a gente vai falar nessa perspectiva, né, antes de adentrar exatamente no protocolo de Manchester com todas as suas discriminações, a gente vai falar das redes de atenção à saúde. Então nós temos hoje, né, em nosso país, uma situação que nos força, nos conduz a reorientar o modelo de atenção que ora ainda prevalece, né, em determinadas regiões, em determinados serviços e locais que prestam atendimento à saúde. Então, de uma maneira geral, a gente vai entender que a proposta trazida para reorganizar o modelo de atenção à saúde, ou seja, a forma como as ações e os serviços de saúde se organizam para prestar esse atendimento, né, a necessidade de superar o modelo de atenção fragmentado, voltado para atender pacientes em situações agudas, redirecionando esse modelo para atenção em rede, considerando que as condições crônicas ou as doenças crônicas não transmissíveis, hoje são prevalentes em nosso país e merecem uma atenção que deixe de ser pontual, que deixe de ser reativa e passe a ser contínua, né, longitudinal, universal, enfim, respeitando todos os princípios do SUS. Então, a proposta de rede de atenção à saúde, ela é quase centenária, né, lá com o relatório Dawson, publicado em 1920 na Europa Ocidental, então, não é uma proposta nova, mas a gente ainda vivencia grandes desafios na implementação dessa proposta. Baseia-se em experiências em sistemas integrados na primeira metade dos anos 90 nos Estados Unidos. Compreende-se, então, que o atendimento em rede, ele vai funcionar no sentido de garantir, né, a continuidade da assistência desse paciente, de acordo com o nível de complexidade que ele requeira. Então, já em 1920, se falava na regionalização dos serviços de saúde, né, a partir dos cuidados centrados na atenção primária e nos centros de atenção primária à saúde, com serviços de medicina curativa e preventiva através de médicos generalistas. Então, essa era a perspectiva que já se vislumbrava nessa época. Essa proposta foi feita pela primeira vez, né, em 1920, buscando integrar uma medicina preventiva e curativa. Qual a importância disso dentro do sistema de classificação de Manchester? A partir do momento em que os demais, todos os pontos de atenção à saúde, todos os níveis de atenção à saúde, concebidos como atenção primária, atenção secundária ou intermediária e atenção terciária de alta complexidade, a partir do momento em que esses três níveis estão equipados, né, com profissionais e com equipamentos materiais, de infraestrutura, para atender a demanda, a necessidade de saúde da população, há uma tendência de diminuir a superlotação dos hospitais e a procura desses hospitais em situações que não sejam graves. Isso é possível integrando uma medicina, e quando eu falo a medicina, não é necessariamente o profissional médico, mas integrando a saúde numa perspectiva de prevenir, de curar, de reabilitar. Então, o papel central do médico generalista nessa época, né, a porta de entrada já era sinalizada que deveria ser a atenção primária à saúde, estabelecendo esse vínculo, acolhendo esse paciente e redirecionando o paciente, reorganizando os demais fluxos de atenção nos outros níveis de atenção. A atenção secundária era prestada, então, em unidades ambulatoriais, e a atenção terciária, então, deveria ser destinada, né, às unidades hospitalares. Então, essa era a proposta já desenhada em 1920, e que nós estamos trabalhando nessa perspectiva de ter essa rede de atenção implementada em todas as regiões, em todos os locais, né, no Brasil. Então, a gestão dos sistemas de saúde no início do século XXI. O que é que nós temos de necessidade aí de resolver essa gestão? A decisão baseada em recursos e opiniões para a decisão baseada em evidência científica, é tanto que a normativa do Ministério da Saúde é de que os protocolos de acolhimento, né, com classificação de risco, tenham, se baseem em evidências científicas. Precisamos redirecionar o atendimento de uma gestão que cuide de condições agudas para uma gestão que observe as condições crônicas, considerando o nosso perfil demográfico e epidemiológico. Então, o perfil demográfico e epidemiológico da população brasileira hoje é um perfil de envelhecimento, né, na demografia. E esse envelhecimento populacional, ele traz consigo uma prevalência de condições crônicas de saúde, que por hora vão se agudizar e vão levar à necessidade de um atendimento de emergência. Então, quanto mais esse modelo estiver pautado no modelo que atenda às condições crônicas, menos pacientes nós vamos ter com situações agudizantes, né, das condições crônicas. Vamos dar um exemplo prático para isso ficar mais claro para você. Paciente com hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial, sabemos nós que é uma doença crônica. Quando eu digo que é uma doença crônica, o paciente vai apresentar aquela condição durante, longa data, durante a sua vida, né, então ele não vai ter a cura da hipertensão arterial, bem como não vai haver a cura do diabetes mellitus. Então, essas são situações crônicas de saúde. E para essas situações, o modelo que atenda reagindo à queixa do paciente, não vai conseguir dar conta da necessidade de saúde que o paciente possui. Então, é importante entender que para uma condição crônica de saúde, aí eu citei a hipertensão arterial, esse paciente, ele vai requerer um atendimento integral, um atendimento contínuo, um atendimento longitudinal. À medida que esse paciente for, né, ao longo de sua vida envelhecendo, as necessidades de saúde, elas vão se somando, mas a hipertensão continua lá. Então, esse paciente precisa de uma adesão a uma terapia medicamentosa, ou a um plano terapêutico, de forma continuada. E se o serviço não está estruturado para atendê-lo na perspectiva de rede, o que é que vai acontecer? Esse paciente vai apresentar problemas, que é o que nós vivenciamos hoje. O perfil de mortalidade da população brasileira é essencialmente, a grande fatia, né, é representado pelas doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, que são advindas de complicações de condições crônicas mal manejadas na rede de atenção à saúde. Então, é o paciente com infarto agudo do miocárdio, é o paciente que morre por complicações do acidente vascular cerebral, e essas situações, elas só vão ser superadas, né, nós só vamos diminuir esses índices de mortalidade, se nós trabalharmos no modelo pautado em condições crônicas de atenção. Então, da gestão dos meios para a gestão dos fins, a gestão da clínica, né, na perspectiva de uma clínica ampliada, do usuário que necessita ser atendido, né, em suas condições crônicas por uma equipe multiprofissional. Então, não se admite também que um único profissional, ele der conta da complexidade dessas necessidades de saúde que esse paciente vai adentrar, né, vai apresentar. Então, por exemplo, o paciente hipertenso, ele precisa, né, do médico generalista na estratégia de saúde da família, ele precisa do especialista na atenção secundária à saúde, do cardiologista, ele necessita do profissional enfermeiro nos diversos níveis de atenção, ele necessita de uma equipe multidisciplinar com educador físico, com nutricionista, com psicólogo, com assistente social, são alguns exemplos de categorias profissionais que eu estou citando, para que vocês entendam que não se admite, né, nesse modelo de atenção redirecionado por rede, que o atendimento, ele seja dado por uma única categoria profissional, que não teria condição de cuidar, né, de atender as necessidades de saúde complexas desse novo usuário que se apresenta. Então, as diferenças entre condições agudas e condições crônicas de saúde, que eu estou falando muito nisso, e aqui esse slide, né, a gente quer deixar bem claro quais as diferenças principais. Então, nas condições agudas de saúde, eu tenho uma duração limitada, eu tenho uma manifestação abrupta, são condições autolimitadas, o diagnóstico e o prognóstico usualmente são precisos, a intervenção usualmente é efetiva, e o resultado é a cura. É aquele paciente que chega, por exemplo, né, com uma diarreia, com uma gastroenterite, né, então, para esses pacientes, a gente consegue dar um atendimento pontual, um atendimento resolutivo, e um atendimento que leva esse paciente à cura. Nas condições crônicas, eu não tenho isso, e aqui eu cito classicamente as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, e as doenças infecciosas também de longa duração, como tuberculose, como rancenias, que nós ainda temos também, né, essa situação de doenças infecciosas de longo curso, é, presentes nas condições de adoecimento da população brasileira. Então, já se muda essa condição crônica pela sua duração, que é longa. A sua manifestação é gradual, né, então, o paciente, por exemplo, hipertensão, ele vai desenvolvendo aquela hipertensão no decorrer de alguns anos, ela não se instala de forma bruta, não são autolimitadas, o diagnóstico e o prognóstico são, usualmente, incertos. Nós não temos como precisar, né, o prognóstico daquele paciente com tanta certeza. A intervenção, usualmente, tem alguma incerteza, e o resultado é o cuidado a esse paciente. E aí eu chamo a atenção para um cuidado longitudinal. O que é que eu chamo de um cuidado longitudinal? É um cuidado que vai atravessar, ele vai participar da vida daquele usuário de saúde, no decorrer do seu processo de existir, do seu processo de viver, né, então, o paciente hipertensivo, ele aprende a viver com a hipertensão. E aí ele precisa entender que ser possuidor de uma condição crônica de saúde requer um cuidado longitudinal, um cuidado contínuo, uma atenção contínua, né, para diminuir os casos de agudização dessa complicação, como são as emergências hipertensivas, por exemplo. Então, o modelo de atenção à saúde do SUS, ele ainda aponta que há uma fragmentação desse sistema, como eu posso exemplificar isso? É o usuário, né, que ele é atendido na atenção primária à saúde, e ele requer uma necessidade de uma atenção secundária, de uma atenção terciária, e ele não consegue ter esse acesso, então, isso fragmenta o sistema. A concepção hierárquica do sistema, o que é isso? Ainda se concebe, né, ainda se acredita que os serviços de atenção terciária, nos serviços de atenção hospitalar, né, que representam o nível terciário de atenção, são hierarquicamente mais importantes, essa necessidade de superar essa composição hierárquica, por uma ideia de horizontalidade, onde todos os níveis de atenção têm importância na sua especificidade de atenção, então, é importante, até porque isso leva a um desalinhamento nos incentivos econômicos, financeiros, acaba-se havendo um incentivo maior, fortalecendo a atenção hospitalar, em razão dos outros níveis de atenção, que se tornam enfraquecidos por falta de recursos financeiros direcionados, baixa qualidade dos serviços, então, para que a gente possa ter serviços qualificados nos três níveis de atenção, é necessário que a gente consiga que eles tenham a resolutividade e a competência, né, que os concebe. E o modelo de atenção à saúde voltado às condições agudas ainda é um modelo de atenção que coexiste na perspectiva do SUS. Então, a necessidade de superar esse modelo para um modelo pautado, né, às condições crônicas. Mostrando aqui nessa figura como é a fragmentação no SUS. Então, cada nível de atenção, cada ponto de atenção resolve, né, trabalha de forma isoladamente e essa falta de articulação em rede leva a prejuízos na atenção à saúde. Então, a superação desse modelo, né, ela passa por entender que não deve haver essa concepção de hierarquia dentro do sistema único de saúde. Todos os níveis de complexidade, baixa, média e alta, têm a sua importância nesse processo, né, de atendimento e que todos eles vão ter a sua complexidade assistencial e por ser de baixa complexidade, não significa que é um serviço hierarquicamente menos importante, né. Esse serviço, na verdade, deve ser a base da atenção, né, para que os outros níveis de atenção possam estar também qualificados. e aí vem essa figura clássica mostrando o desenho de atenção com base nas redes de atenção à saúde, onde a gente vê a atenção primária à saúde no centro dessa figura, mostrando o quê? Que a atenção primária, ela deve ser o primeiro ponto de atenção, a porta de entrada, né, do usuário ao serviço de saúde. E a partir da atenção primária, ele é direcionado para os outros níveis e para as outras áreas de atenção, como urgência e emergência, que aí você tem a rede de atenção, urgência e emergência, com os pontos de atenção que eu vou já esclarecer, atenção especializada, vigilância e monitoramento, vigilância sanitária e atenção hospitalar. E chamo a atenção de vocês para o direcionamento das setas nessa figura, né, onde a gente vê que as setas, elas têm um apontar bidirecional, mostrando o quê? Que não há apenas a atenção primária direcionando o paciente na rede de atenção, urgência e emergência. A rede de atenção, urgência e emergência também contrarreferencia esse paciente para a atenção primária. Então, essa proposta de rede, ela visa arranjar, é um conjunto de ações e serviços, né, de forma organizada para atender esse paciente com base nos princípios do Sistema Único de Saúde. Aqui eu trago, portanto, um desenho das redes de atenção à saúde, que nós conhecemos por RAS, e, né, a atenção básica à saúde tendo a, sendo o verdadeiro pilar, né, de sustentação desse conjunto, né, desses outros, desses outros componentes da rede de atenção à saúde. E a qualificação, a educação, a informação, a regulação e a promoção e vigilância à saúde são interfaces dessa rede de atenção, na verdade, passando, né, de forma transversal por todos os componentes da rede. Então, a rede Cegonha com foco na atenção obstétrica, na atenção neonatal e na atenção à criança até os 24 meses de idade, a rede de atenção psicossocial, a rede de atenção às urgências e emergências, que é a que eu vou falar mais nesse curso, a rede de atenção às pessoas com doenças crônicas, com base em quê? No perfil demográfico e epidemiológico da população brasileira, e a rede de atenção à pessoa com deficiência, no sentido de melhorar, qualificar esse atendimento e esse acesso à pessoa portadora de deficiência. Essas são as redes prioritárias de atenção à saúde, e aí eu foco, né, na rede de atenção urgência e emergência, que é o direcionar até a gente chegar, né, ao protocolo, ao sistema de classificação pelo protocolo de Manchester. Então, o que são redes de atenção à saúde? Pelo Ministério da Saúde, instituída pela portaria 4279, de 30 de dezembro de 2010, são arranjos organizativos de ações e de serviços de saúde. Então, integra o conjunto de ação e de serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, né, baixa, média e alta complexidade, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão. E aí entram, né, a própria central de regulação, a necessidade de instrumentos de regulação desses pontos de atenção da rede, buscando garantir a integralidade do cuidado. Então, entender que só é possível a gente prestar um atendimento integral, como a gente tanto escuta falar e tanto, né, compreende a importância, a partir da perspectiva de um modelo de atenção reorientado pelas redes de atenção.